Música Eu não consigo falar nada Você fica nervosa Aí é pra ir, a minha sensação é isso aí Agora mesmo vai acontecer, vou me operar Vou me operar da minha garganta Aí diz que já está com um mês de câncer Aí eu vou me operar Agora em dia 23 Essa operação minha eu vou marcar E aí povo querido, povo de Deus Estou aqui ó Na casa aqui de Dona Maria E ela pessoal está aqui E ela vai estar contando aqui A situação na qual ela está passando Passa necessidades, passa dificuldades Passa por apertos Seu esposo trabalha na agricultura E é muito difícil pessoal Ele conseguir um dia de trabalho De capina Como aqui no Nordeste O pessoal sabe A vida do agricultor aqui Já teve fase melhor Mas hoje em dia as coisas estão difíceis E eu vou estar aqui Virando aqui a câmera E ela vai estar contando um pouco melhor A situação que ela está passando E as coisas estão difíceis pra ela Ela passou aqui pra mim que está complicado Mas eu vou deixar ela falar aí pra vocês Deixar ela à vontade Pra desabafar Pra contar detalhadamente Aí a sua situação Valeu pessoal Fiquem com o vídeo aí O vídeo se não sair bem pessoal É porque eu tenho depressão E aí eu tomo remédio pro outro lado Aquele ali é meu marido E essa aqui é a minha casa Moram eu e meu marido E minha filha que moram na rua Aí aqui é minha terra Que a minha mãe me deu Ficar na casa dos meus filhos Ficar na casa dos meus filhos tudinho Tá aí Aqui é meu lar O meu sonho é ter uma casa de tijolo Meu sonho é este Que eu peço Eu não tenho Tenho duas netas Cinco, quatro netos Oito netos Quando vem pra cá O meu neto Quer abrir a geladeira Leva o choque Ela é amarrada com uma liga O meu menino Botou uma drobadiça Aí o meu lá é este E quando ela falou pessoal Que sua filha mora na rua É porque assim pessoal Aqui é um distrito Na cidade de Itapipoca E Itapipoca Quem mora aqui Chama Itapipoca de rua Entendeu? A cidade Eles chamam A cidade de rua Tá certo? Aí quando ela falou Que sua filha mora na rua Não é na rua pessoal É uma pessoa desamparada É na rua É porque ela mora na cidade Tá entendendo? Ela mora de aluguel lá, é? É É assim É assim a minha casa Eles vão entrar comigo Aqui na minha casa Pra olhar Aqui a sala da minha casa Como é Dentro de casa Aí é assim Minha casa Ela é assim É de Itaiba Ela tem muita Toda de Itaiba Ela quando chove Molha Molha a sala Molha a cozinha Tem goteiras, né? Tem goteiras Tá aí É assim A minha casa é essa Vocês estão vendo aí pessoal Que ela tem muitas plantas aí Muito bonita Uma casa com plantas Oi? É Essa casa cimentadinha Essa aqui tudo Tem dedicado Tudo foi igual ação Que eu ganhei Que eu ganhei De uma mãe Que morreu Que eu ganhei da minha mãe Que ela já não tem Não preste Queimou Tá aí Aqui é meu lado Minha casa Aqui é a minha casa Pois é Agora tem Chicondro Mas vamos entrar pro outro Essa aqui é a sua sala Essa aqui é a minha sala Nós dormimos aqui Vocês dormem na sala Dorme aqui na sala Esse sofá aqui Foi doação? Foi tudo Foi doação Porta Tudo aqui foi doação Tudo foi doação Porta Porta e tudo Foi tudinho Tudo doação Foi Madeira Teio Tudo foi Tudo doação Pois tem energia Cortada Mais 10 anos Tá cortada A energia Da minha nora Tá muito difícil É ligado o fio Pra cá É Porque tá cortado Aqui né É Vocês tão vendo aí Gente Que é Compartilhada a energia Tá com quantos anos Tá cortado? 10 anos 10 anos Pessoal 10 anos É muito tempo Não é 10 dias É 10 anos E essa televisão Ela funciona? Não Não prego Queimou Essa aqui é a fama Que me deu Queimou sua TV Queimou A mãe me deu Esse bichinho Esse estante Vem aqui Essa estante aqui Foi Sua mãe que lhe deu Foi Esse sofázinho Foi um rapazinho Que me deu Já morreu Rapazinho que me deu Então já Já faleceu O rapaz que lhe deu Esse sofá de doação Foi Aqui é a outra minha sala A sala da minha geladeira Tá aí a suciação Da minha geladeira Uma ratão Liga Olha aí pessoal A geladeira dela Uma gabadiça Vou ver Vou abrir ela Vou ver Como ela é Na geladeira Aí ela tem nada Dentro Porque ela tem Comendo dois ovos Um pedaço de bolho E um mamão Então o que você tem De alimentação aqui Só são dois ovos É Pode ver É a data de Um limão Remédio Esse mamão E essa verduria Remédio pessoal Isso aqui é mel É Era Não tem mais não Isso acabou Foi Um mamão pessoal Ó Água E um pedacinho Aí de bolo Então dá choque Essa geladeira Então seus netos Quando vem pra cá Fizera tudo feio Meu marido Passou uma montinha Que ela tava toda descascada Aí tá aí A minha geladeira A situação dela Baixou com essa geladeira É um risco Pra esta Mãe de família Da minha filha Que ela deixou A outra filha minha Que tá morando Em Tapupocas Essa caminha Isso aqui é um feijãozinho Que meu marido planta E não apanha Feijãozinho Que ele apanha A vida A vida nossa É assim difícil Eu tomo remédio Pelo cabo Eu me trato por ele E aí é assim pessoal Eu não posso passar Sem meus remédios Nem tem a minha limitação É difícil É difícil Essas coisas Pra me falar Porque Eu nem Nem como é Que eu tô conseguindo falar Porque Eu não consigo falar nada Você fica nervosa Aí é pra ir A minha sensação É isso aí Agora mesmo Vai acontecer Vou me operar Vou me operar Da minha garganta Aí diz que Ela tá com o começo De câncer Aí eu vou me operar Agora No dia 23 Essa operação minha Eu vou marcar Aí é assim A minha sensação É difícil Mas Deus vai Te abençoar É difícil A minha sensação Porque a saúde E a alimentação São coisas Essenciais Na vida do ser humano Aí eu só tenho Meu marido Que me ajuda Outras pessoas Não me ajudam E a minha nora Quando ganha doação Ela reparte comigo E é desse jeito Quando é você Que ganha doação Você divide com a sua nora Quando é sua nora Que ganha doação Divide com Compartilhado Pois é A minha vida é assim Vai ter aí meu quarto O quarto da minha filha Que é o quarto da minha filha Quando ela vem dormir Que é o quarto dela Eu não vou para ir Eu tenho aí Tudo no chão Aí dentro Eu já ganhei Esse guarda-roupa Mas não cabe a roupa Do outro filho Tá minha filha dentro Aí dentro Tá aí A situação Para ele entrar A atrivação dele Tá aí Eu ganhei já também Através de doações Esse guarda-roupa E aí é muito pequeno E aí é muito pequeno E não cabe a roupa dentro Tá aí Isso aí Tudo é Minha vida Minha vida Tá aqui Nessa casa Tá aí menina A minha vida é essa Que vocês estão vendo Que eu estou te contando Mas E daqui pra cá Estou gravando nesse vídeo Eu gravo nesse vídeo E ela Não tem janta hoje Você vai guardar Pra amanhã E fome Aqui vocês Sentem muita fome Sempre Nós nos sentimos Muita fome Porque meu marido Plantou um feijãozinho Nós vamos no façado E apanha o feijãozinho Feijão Graças a Deus O seu esposo Ele lhe ajuda muito A não deixar faltar Dentro de casa O feijão Mas Tem rei dia Que a gente compre Um escoteiro Que ele tem Uma gota de farinha E um pingo de arroz Só o feijão mesmo Só o feijão limpo Nem farinha limpo Nem farinha nada tem É complicado Sempre eu ganho farinha Da minha mãe Da minha mãe tem E ela não tem também Pois é Vocês estão vendo A minha associação A situação dela é essa pessoal Na qual ela está passando É essa Vocês estão vendo O que ela tem Uma massa de milho Aí tem uma Uma cabeça de alho Que tem os dentes de alho Tem umas moedinhas Da minha neta Ainda é da sua neta Essas moedinhas E é isso aí pessoal Ela está segurando O seu pouco arroz Que tem Mas Deus vai mandar Para você Deus vai mandar Eu acredito Tem esse bichão Mais é queimado Ainda não Não funciona Não funciona Esse liquidificador Você queria ganhar Um liquidificador novo Queria Ganhar Que Deus mandar Para mim Recebo e agradeço Com muito Com muito Gravecido Está aí Está aí o outro Arrumado Tem uma panela Reusada Está aí Panela Reusada Tem ali Usada Tem ali As garretas Está aí É difícil É difícil É difícil pessoal A situação Que ela está passando Aqui Eu fico triste De não chegar Aqui lhe dando Uma cesta básica Mas eu estou gravando Esse vídeo Na intenção De as pessoas Que estão assistindo Lhe ajudem E eu tenho fé Que vai aparecer Uma pessoa aí De Deus Como já apareceu Aí no canal Para estar lhe ajudando Está certo Você que é uma Uma mulher batalhadora Uma mulher que tem Que tem depressão Que passa por problemas difíceis Que a alimentação aqui É mais é o feijão Outra coisa não tem Carne é difícil Vocês comerem carne aqui Vocês viram na geladeira dela Que tinha de mistura Assim Para comer acompanhado Com feijão Só tinha dois ovos E é difícil gente Eu Assim pessoal Eu falo para vocês Ajudem Façam o bem Plante o bem Um real Dois reais Três reais Qualquer valor Vai estar somando E vai estar dando Uma boa cestinha Para ela Uma cesta básica Aí bem legal Para estar Ajudando ela A estar se alimentando bem Com seu esposo Que É ruim Passar fome é ruim É Mas graças a Deus Nunca faltou o feijão Mas É isso aí gente Difícil a situação dela E é isso aí Dona Maria Eu vou em casa Está certo E Em breve Tenho fé em Deus Que retornarei aqui Com ajuda para você Ela vai fazer um apelo Para quem está assistindo o vídeo Quem puder Orar Orar por ela Para dar certo Eu peço Quem puder orar Para mim Que eu vou fazer Uma operação agora Em breve Agora em março Neste mês Que vai entrar E aí eu não Estou conseguindo Morar em uma casa Sem ser poeira Porque eu não vou Poder levar poeira E está com começo De canso E aí eu tenho muito medo Peço para vocês Que tiverem me assistir Neste vídeo Ore muito por mim Pela minha vida Eu não queria ir agora Que Deus me levasse agora Porque eu quero viver muito Para mim Cuidar dos meus netos E eu não posso Eu pensar a Deus Todo dia Que eu me opero bem Em Deus Que parece um médico Muito ótimo E Deus Seja ele primeiramente A Deus Depois do médico Aí Pois é Niga Vocês estão vendo A minha vida A minha vida é essa Nessa casinha de Taib Está com 25 25 anos Que eu moro aqui Nessa casinha de Taib De Taib Que eu fiz Esterreninha aqui Foi a minha mãe Que me deu Está rindo Quatro casas Dos meus filhos Aqui dentro Dessa Esterreninha Pois é Agradeço vocês Se vocês quiserem Orar por mim E me ajudar E me ajudar Com o coração Eu como filho de Deus Vou fazer minha parte Está certo Vou orar por você E acredito que vai estar Tudo certo Em nome de Jesus Cristo Porque Jesus Cristo É o Salvador É o Criador da Terra Tudo ele pode É o Criador dos céus E da Terra Tudo ele pode É o nosso Criador É Deus Quem sabe de todas as coisas E eu creio Em nome de Jesus Cristo Que vai dar tudo certo Eu tenho a força de vontade Eu tenho a fé em Deus Eu tenho O meu coração diz Que vai dar tudo certo Porque Deus está Neste momento aqui Para lhe dizer Que você tenha ânimo Tenha força Você peça bastante a Deus Segure nas mãos de Deus Creia Em nome de Jesus Cristo Vai dar tudo certo Que sua operação Vai dar tudo certo Assim eu creio Jesus é bom Jesus é amado Jesus é maravilhoso Jesus é tudo Em nossas vidas Se não fosse Jesus Não teríamos a vida Eu agradeço pela vida Neste momento Agradeço pela sua vida Também Pela vida de todo mundo Que está assistindo O vídeo aí do canal Agradeço Vai para vocês E eu creio Em nome de Jesus Cristo Que vai dar tudo certo E sua história E sua história vai ter Um final muito feliz Em nome de Jesus Cristo Eu peço Meu Deus Meu Pai amado Amém Pai E é isso aí gente Eu fiz aqui Fiz aqui Uma pequena oração Eu sei que Deus Esteve aqui comigo Presente nesse momento Eu senti A presença dele E é isso aí gente É muito bom também Pregar a palavra de Deus Porque Deus É assim Gosta Que a gente faça Faça o bem E é isso aí pessoal Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E tenha fé Que vai dar tudo certo Viu Tenha fé O que eu tenho Para lhe dizer é isso Tenha fé Tá certo Obrigada Agradeço muito A sua oração Que você me deu Que você rezou para mim Deus dê muitos anos de vida A você A sua família Todo mundo Que é Na nossa vida Se eu não falar bem pessoal É porque eu sou nervosa Eu não consigo falar Não sei como eu estou falando isso aqui Eu não consigo falar nada Foi Deus que me deu força Foi Deus Foi Deus Eu tenho certeza que foi Deus Que não fosse Ele Eu não consigo me falar nada Deus está presente Deus está presente Eu não consigo falar A minha nora Quem vai mais eu Para o CAP Eu não consigo falar nada Começo logo a chorar Começo logo a passar mal É isso Minha vida é essa Mas é isso pessoal Fiquem todos com Deus Um forte abraço Eu vou me despedir Eu vou me despedir dela aqui E é isso gente Deus esteve aqui Eu senti E fico muito feliz De poder estar presente aqui Para estar lhe ajudando De alguma forma Tá certo Fique com Deus Dona Maria E até a próxima Tchau Tchau Tchau